A percepção das pessoas de como, o que é o movimento, como usufruir o espaço e como reivindicar as mudanças, tanto para a preservação, por exemplo, da estação, como de outros patrimônios da cidade, as pessoas têm visto isso de uma forma diferente. Acho que antes eles tinham uma mentalidade mais de diversão, agora as pessoas têm engajado, principalmente o meu pensamento em relação a isso, a minha atitude também tem mudado, e a gente vê também pelo número de pessoas que participam, então o pessoal mais engajado, mais consciente do que é o movimento. Olha, eu acho ótimo, eu já trouxe meus pais, sempre trago meus sobrinhos, é um lugar que interage muitas pessoas, revejo pessoas que há muito tempo eu não via, então é tudo perfeito. Eu acho que é uma causa que vale a pena estar aqui participando sempre. Tem espaço para todo mundo, o pessoal da periferia, o pessoal do centro, todo mundo junto, todo mundo unido, é muito bonito, é legal. O pessoal, antes, literalmente deixava, falava assim, não, a prefeitura que tem que cuidar. Agora todo mundo está com a consciência de inserção que aqui também é nosso e nós temos que cuidar também. Aqui só vai crescendo, né? Então o povo só vai começando a se unir, a se juntar, e assim que a gente vai fazer diferente. Estamos subindo o palmares e o voo, e assim a gente vai atrás da nossa liberdade, tá certo? Se vocês acreditam na liberdade, então vocês acreditam em final de preconceito, final de racismo, final dessa sociedade prósima. Aqui é todo mundo, todo mundo junto. Se todo mundo junto unir para qualquer iniciativa, a gente consegue. É um movimento, é um ambiente onde as pessoas, elas não só vêm para se divertir, elas vêm para se conscientizar. É uma coisa diferente para a cidade, para as pessoas que gostam de coisas assim, de diversidade, de união. Todo mundo aqui está junto com todo mundo, a gente fica sabendo das coisas que acontecem no país. E também se descontraem, é um domingo, é um ambiente super familiar, super gostoso. Eu acho incrível a iniciativa, de verdade. Acho que não devem deixar de ter esse espaço, é muito importante. É muito interessante, é um espaço para a gente estar vindo, trazer criança, se divertir, né? É muito bom estar aqui, né? Tem cultura, tem participação, tem calor humano, né? É muito bom. É uma união das pessoas. Aqui você encontra gente de todos os dias. Aqui a cidade é carente de lazer. Esse espaço aqui está sendo o espaço 10. Olha, eu quero mais. que mais pessoas saibam.